Que tiro foi esse viado? Disse samba na cara da inimiga e samba desfila com as amigas e samba na cara da inimiga e samba desfilas Que é causas de causa, que é sambas de pisa, que é sambas de samba, que é causas de causa, que é sambas de pisa Rofinha! Me chega mais, vamos balançar! Eu disse samba na cara da inimiga e samba desfila com as amigas e samba na cara da inimiga e samba desfilas Que é sambas de pisa, que é sambas de pisa, que é sambas de pisa Me chega mais, vamos balançar! Olha o sucesso! E eu quero ouvir as gostosas dançando bem gostoso com essas bundinhas Bora, Cauã! Vai malandra E você tá louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, 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 bumbum Vai malandra E você tá louca, tô brincando com o bumbum, bumbum, bumbum E tá pedindo E se prepara, vou dançar, preste atenção E você aguenta Se eu te olhar, deixa eu te quicando até o chão Ah, 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 ah E se rebola, gostoso, me pina te olhando, te pego no jeito E eu começarei gostoso Taca, 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 taca E a peça e rebola, gostoso, me pina te olhando, te pego no jeito E eu começarei brazando contigo E não vou mais parar E você vai aguentar E não vou mais parar E você vai aguentar Vai malandra E você tá louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, bumbum E vai malandra E você tá louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Puxa pra cima Arrocha, arrocha Ai RS, sonorização Vem! Filho elétrico Frenéxico Top de linha Vem assim, ó E vai malandra E você tá louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum E tu não, bumbum, bumbum Vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Cê aguenta, senta e olha, desce que canta até o chão Desce rebola gostoso, empina me olhando, te pego do jeito Se eu começar invençando contigo é taca, 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 taca Desce rebola gostoso, empina te olhando, te pego do jeito E não vou mais parar E cê vai aguentar E não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malanda, descendo a louca, tô brincando com o mundo E vai malanda, descendo a louca, tô brincando com o mundo Eu vou roxar, eu vou roxar, vai! E vai malanda Isso é a Gamacilhas Olha o sucesso, é verão Um abraço pra mil estilos E tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas gostam E eu tô nem aí, tô afim de olhar Olha a popa, olha a popa, olha a popa da bunda Olha a popa, olha a popa da bunda E esse é a Gamacilhas DMJ Produções É sucesso E tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas gostam E eu tô nem aí, tô afim de olhar A popa, olha a popa, olha a popa, olha a popa, olha a popa Da bunda, da bunda, da bunda, da bunda Balança! E se é que mais é verão! É sucesso! 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 E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Tá no ponto do bar Puxa uma mora Eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Beijo meu amor Alô do mundo do bar Puxa uma mora Eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Tá no ponto do bar Puxa uma mora Eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa uma mora Vai devagar aí Eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Eu vou me embriagar Eu disse puxa uma mora Eu vou me embriagar Eu disse puxa uma mora Eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô do mundo do bar Me puxa uma mora Eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô bolinha, tô chegando viu Eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Desce mais uma cerveja Vamos balançar Já cheguei no contato Hoje tem preta, branca, morina, pequena e grande Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Vai ser só Toma, hoje é fechar na comunidade Paredão tá batendo, não, né? A galera faz a uma pedreira O H mais Eita Mas é só Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma ali 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 Toma aqui, toma aqui, toma ali E cega mais dias Vamos alançarzinho Já cheguei no contato de preta, branca, morena, pequena e grindona Tem uma boa notícia hoje pra todo mundo Eita Vai ser só Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma ali Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma ali E toma aqui, toma aqui E toma aqui, toma aqui, toma ali E toma aqui, toma aqui, toma aqui E toma aqui, toma ali Hoje é fecha na comunidade Paredão tá batendo, não, né? A galera faz a uma pedreira O H mais e trazendo uma bomba Hoje é fecha na comunidade Paredão tá batendo, não, né? A galera faz a uma pedreira O H mais Eita Mas é só Toma aqui, toma aqui, toma aqui E toma aqui, toma aqui, toma ali E toma aqui, toma aqui, toma aqui E toma aqui, toma aqui, toma ali E toma aqui, toma aqui, toma aqui E toma aqui, toma ali Isso é H mais, filhas Vamos balançar E nome de TMJ Produções A marca do sucesso É verão É H mais E isso é H mais, filhas Ah, nossa, gente Vamos embora do que? Isso, o ing é esse É swing retrô, meu irmão Vamo O H mais Chegou Levantando seu astral Balançando essa galera É que é bom Bem legal O H mais Que chegou Levantando seu astral E balançando essa galera É que é bom, vai aí Balorinha, balorinha Você só me deixa E morininha, morininha E você só me deixa E olha no põe, põe, põe Fazendo enlouquecer Põe, põe, põe E olha no põe, põe, põe Fazendo enlouquecer E olha no põe, põe, põe Rafinha! E se é H mais Vamos relembrar aí, ó Ele queria, sim Fazer uma declaração de amor Tchujú E apaixonado E o H mais começou a rolar A rolar Me levantar nas mãos E se me baixo Pra chamar sua atenção E eu disse Mas a quebradeira do tuquinha Não Sabe por que aí, ó Se eu rebolar É tão envolvente Vai até o chão Requebra gostoso Parece o peão Fiquei invocado E fui pra sambar E se eu rebolar É tão envolvente Vai até o chão Requebra gostoso Parece o peão Fiquei invocado E fui pra mim E você sabe quem é É prima de Mariazinha Você sabe quem é É prima de Mariazinha Aquela que me fez Entrar na roda pra sambar Aquela que me fez Todo mundo joga na mãozinha aí, ó E joga, e joga, e joga a mãozinha Lá em cima Eu vou bater E joga, e joga, e joga a mão pra cima E pra um lado e pro outro Com o H mais quebra do pescoço E pra um lado e pro outro Com o H mais E joelhinho, joelhinho E joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça Cabeça, joelho na cabeça, dois joelhos na cabeça Ó moçadinho, é com você meu cumpadre Foi coisa boa pai, vamos embora, todo mundo sambado aí Eu disse sambadinho, eu disse sambadinho Eu disse gay, que não gosta do samba, gaiá da quebrança, não demora então Samba, todo mundo samba, essa aqui é banda, olha o H mais um povão hein Olha que sambadinha, sambadinha do negão Sambadinha, quebradeira que é sucesso Sambadinha, e todo mundo vem quebrando Sambadinha, assim, 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 assim E dá pra mim, pra você, pra você, dá pra mim Se dá pra mim, pra você, eu pra você, dá pra mim Olha que sambadinha, sambadinha do negão Sambadinha, quebradeira que é sucesso Sambadinha, olha que sambadinha S.J. Desarigrafo, meu parceiro já é filho de julgações Oi, tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, amém Tá gostando mesmo dela, é? Já percebi que ela te hipnotiza quando parou, olhou Já percebi que ela te hipnotiza quando parou, olhou Rebolou, 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 quando parou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotiza Não adianta fingir, não adianta fingir Não adianta fingir, amigas era louco por ela E desabafou pra mim, ela tomou a pena Você ficou uma vez só, uma vezinha Ela pega ela e as amigas rebolando Tô te hipnotizando Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotiza Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotiza Oi, tudo bem? Deixa eu só te perguntar, rapinha Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é? Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, revolou, revolou Quando parou, revolou, revolou Quando parou, olhou, revolou, revolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, revolou, revolou Quando parou, olhou, revolou, revolou Já percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir, amigo, cê tá louco por ela E desabava pra mim Você é minha fera Você ficou na vez só Agora aguentar ele e as amigas rebolando Tô te hipnotizando Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, gostaram, hein? Eu sou o seu psiquiatra do bumbum Agora, Rafael! Puxa, jona, dama Mas, refio! Vá, 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 vá Minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é meu positivo Vai ter que trazer o bumbum para regular Ela já vou dar um jeito, deixa comigo, vem, vem, vem Sou psiquiatra do bumbum Seu corpo tá indoirado Tá descendo dor Sou indivinado Tá descendo dor Sou indivinado Sou psiquiatra do bumbum Seu corpo tá indoirado Tá descendo dor Sou indivinado E tá descendo dor O Rafael! Ha, 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 ha! MJ Produções 829-8825-6411 Puxa, bá! Deixa eu te ver, velho Minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é Deu positivo Vai ter que trazer o bumbum Para regular Ela já vou dar um jeito Sou psiquiatra do bumbum Seu bumbum Tá descendo dor Sou indivinado Foi descendo dor Sou indivinado Sou psiquiatra do bumbum Seu bumbum tá indoidado Tá descendo dor Sou indivinado E tá descendo dor Sou indivinado Sou psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá indoidado Tá descendo dor E sou indivinado E tá descendo dor 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 É, 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 é S, J, do Mizarre Gráfico Tamo junto Vem, vem, vem Alô, chefão Divulgações Manu Divulgações Olha o sucesso Esse é o clima Esse é o balanço E chega mais filhas E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais E eu E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais E assim, ó E no coração ficou Lembrança de nós juntos E como ferida aberta Como tatuagem Oh, Mila Mil e uma noites Amor com você Na praia, no bar No farol apagar No moinho afagonado Vem da grande alta estar Lá em Rome O do braço Tudo rolar Vendo estrelas Caio e vindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha Um abraço ao meu parceiro Eres Esse é o balanço Esse é o clima E chega mais E tudo começou Tá um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais Assim, ó E no coração ficou Lembrança de nós juntos E como ferida aberta E como ferida aberta Como tatuagem Oh, Mila Mil e uma noites E o amor É você Na praia, no bar No farol apagar No moinho abandonado Vendo a grande alta estar Lá em Rome O do braço Tudo rolar Vendo estrelas Caio e vindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha Na ilha Esse é o clima E esse é o jota design Tamo junto Tem o jota Para o sol De senhora Vamos embora Do que é? Vamos embora Sérgio E chega mais filhas É varão É sucesso E hoje eu vou chegar Chegando Pega e se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar É som de buzina Carro com coxina É a certeza que hoje tem Aqui ninguém é de ninguém É que o mundo gira Depois da tequila Fora o som do paredão Que hoje eu vou mandar descer E eu já tô vendo Para a jovinha descer 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 E vai descendo, vai descendo Para a jovinha descer Vai descer, vai descer E para a jovinha descer Descer, vai descer E para a jovinha descer Descer, vai descer E para a jovinha descer E para a jovinha descer E o CH mais Essa é a minha banda E hoje eu vou chegar Chegando É nóis se preparando Fala pro dono do bar É pra ele não se atrasar É som de buzina Carro com cortina E a certeza que hoje tem Aqui ninguém é de ninguém E é que o mundo gira Depois da tequila Fora o som do paredão Que hoje eu vou mandar descer E eu já tô vendo Para a jovinha descer Para a jovinha descer Isso é Gamais Essa é minha banda É meu balanço SJDesign A marca do sucesso E essa é a nossa Hashtag pra farrar Eu sou Sérgio Fabiano Isso aqui é a banda cada mais Vamos embora do Tukia Sucesso Eu sou Sérgio Eu sou da Fá Tenho essa vida e só penso em um chá Pego a picape de papai E levo as minas pra farrar Boto as minas a picape E as levo pra farrar Boto as minas a picape E as levo pra farra Boto as minas a picape E as levo pra farra Boto as minas a picape Assim é bom demais Assim é bom demais Assim é bom demais Sem o limite e a vontade Tô pronto pra gastar Assim é bom demais Assim é bom demais Boto as minas a picape E as levo pra farra 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 Boto as pinas na picape, as levo pra parrar Assim é bom demais, assim é bom demais Sem um limite a vontade Assim é bom demais, assim é bom demais E misturado, e vai Aqui é o Alô Especial, esse jornalizante grafico é nóis, estamos juntos Vem